Bom, pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagonde. Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Hoje é dia 21 de outubro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. E lembrando, domingo agora, dia 25, às 21 horas, nós temos o encontro marcado com a nossa live, beleza? Vamos falar de Cássio Nunes. Pois é, hoje foi o dia em que a CCJ e o Senado votaram a indicação dele para o STF. Senado aprova indicação de Cássio Marques para o STF. Mais cedo, né? A CCJ também já tinha, enfim. Se inscreve aí, gente. Não se esquece de apertar o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comentem, compartilhem, divulguem os nossos vídeos. Não esqueçam do like ou dislike, né? Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá. Seja um apoiador e seja um colaborador, tá bom? Por 57 votos a 10, o plenário do Senado aprovou, na noite desta quarta-feira, 21, a indicação de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal, o STF. O desembargador acompanhou a votação após passar por uma sabatina de quase 10 horas na Constituição... Peraí aqui, deixa eu ver. Passar por uma sabatina de quase 10 horas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. CCJ também conhecida, né? O presidente da corte, Luiz Fux, ainda precisa marcar a data da posse. Marques atua como desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 2011, quando chegou ao cargo pelas mãos da então presidente Dilma Rousseff. Diga-se de passagem que qualquer um que chega nesse cargo onde ele estava teria ou tem que passar pelas mãos do presidente, tá? É porque eles colocam aqui como se Dilma tivesse olhado pra um lado, olhado pro outro... Vem, 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 que ninguém tá vendo, vem, 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 fica, fica, fica... Ah, não, já tá aqui, já, ó. É, não, não é assim, gente, tá? É o presidente da república quem escolhe, tá? E o detalhe, ela escolheu ele de uma lista tríplice, tá? Não foi uma coisa assim, combinada... Ah, não, ela escolheu. Eu acho que ela nem lembra quem escolheu que escolheu ele. Mas tudo bem. Bom, vamos continuar. Antes disso, ocupou o posto de magistrado do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, seu estado natal. A folga no placar do Senado era esperada pelo Planalto, o escolhido do presidente para a sucessão de Celso de Mello com as bênçãos de Flávio Bolsonaro. Olha só que legal, gente. Eu adoro essas colocações desnecessárias, mas vamos lá. Com as bênçãos de Flávio Bolsonaro, tem o apoio de uma ampla base no Congresso, integrada desde os mais fiéis bolsonaristas até os ferrenhos petistas, passando pelo Centrão. Marx chegou a tirar a licença do TRF1 para investir no beijamão em Brasília. Bom, meu querido, eu acho da hora esse beijamão aqui. O que é esse beijamão, Igor? Gente, é natural. Todo candidato a STF ou qualquer cargo nesse sentido, procuradoria geral, que está, que foi escolhido, que foi nomeado pelo presidente da República, ele precisa dar um pulinho em cada senador, conversar, buscar... Afinal de contas, é voto, filho! É voto! Você acha que os caras vão votar no cara se o camarada não ir lá conversar com ele, para conversar, para... É natural isso daí. Sabe o que eu acho da hora? Essas colocações aqui é da Cruzué, gente. Dá para vocês terem uma ideia já, né? Eles nunca trazem a matéria, quando a matéria é boa, nunca trazem ela de uma forma 100% decente. Tem sempre que colocar umas picuinhas no meio aqui para dar a entender que fez alguma coisa assim. O beijamão. Cara, é natural, filho, que o cara fizesse isso. Seria estranho se ele não fizesse. Deixa eu ver aqui. O desembargador ainda ostenta a simpatia de uma ala do Supremo. Deixa eu ver. Eu sento uma... Ah, tá. De uma ala do Supremo. Em franca campanha pelo seu escolhido, Bolsonaro chegou a levar o magistrado ao já famoso jantar na casa de Gilmar Mendes, com o presidente do Senado da Via Ocolumbre, Dias Toffoli. Depois, comemorou a indicação durante outro jantar em que foi recebido por Toffoli em sua residência com um caloroso abraço. Sabe o que eu acho engraçado, né? Quando o Bolsonaro está brigando com o STF, eles criticam o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro está de boa com o STF, eles tentam criar uma certa nuvem de suspeita. O pessoal da Cruz, velho, por favor, decide aí, meu filho. Apesar do clima de já ganhou no Congresso, Cássio Marques enfrentou alguns duros questionamentos. Na sabatina realizada na CCJ, os mais incisivos sobre os indícios de plágio em sua dissertação de mestrado, revelados por Cruz Ué. Ao senador... Ah, detalhe aqui, ó. Revelados por Cruz Ué. Gente, cara, revelados por Cruz Ué. E depois desrevelados pelo próprio cara que a Cruz Ué disse que o negócio era do cara. O cara foi lá e disse que não, não tem nada a ver. A Cruz Ué esqueceu de colocar essa parte aqui que o próprio advogado foi lá e desdisse o que dizem a Cruz Ué. Mas tudo bem, deixa quieto. Ai, meu Deus do céu. Aos senadores, o desembargador disse que não poderia ser denunciado porque o advogado, Saluto Urino Leal, autor de artigos com extensos trechos idênticos ao seu trabalho, negou a acusação. O próprio tipo da lei... O próprio tipo da lei... O próprio tipo da lei exige a ofensa de quem eventualmente foi plagiado, argumentou. É bom lembrar, gente, que o próprio advogado disse o seguinte, que o texto... O engraçado é que a Cruz Ué não coloca isso aqui também. O texto que supostamente foi plagiado, segundo o próprio advogado, foi escrito em conjunto com Cássio Nunes. Aí eu me pergunto, como é que o cara pode plagiar algo que ele escreveu junto, caceta? Se os dois escreveram juntos? Na verdade, não só foi eles. Parece que teve mais outros que participaram. Então, mas onde é que está o plágio do negócio? Mas tudo bem, Cruz Ué. Ele admitiu, entretanto, que recebeu arquivos digitais do advogado, os metadados do arquivo da... Dissertação apontam Saúl como o autor do documento, tendo como empresa Pinheiro Neto Advogados, escritório onde trabalhava Torim Leal na época. Eu não sabia desse detalhe técnico, mas eu acredito que muitos senadores sabem. Quando você faz um compartilhamento de arquivos, se pego um texto que eu elaborei e encaminho para um senador, Vossa Excelência, ao manusear o texto ou utilizar o registro que foi feito, se foi feito o registro na máquina, ele vai para a sua máquina. E, a depender, são critérios de informática que eu não sei passar para Vossa Excelência neste momento. O arquivo fica registrado. Isso não foi segredo, absolutamente porque foi declarada pelo próprio professor e por minha toroca de arquivos, explicou Cássio Marques, respondendo ao senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira, que foi contra, logo inicialmente, contra o Cássio Marques. Questionado sobre um dos... Questionado sobre um dos mais polêmicos assuntos entre judiciário e legislativo, a prisão após condenação em segunda instância, Marques defendeu uma calibragem nas regras, ressaltando ser contra o cumprimento automático. Se de um lado temos um criminoso habitual, um traficante, que tenha por profissão delinquir, e do outro lado um pai de família empregado, com residência fixa e sem antecedentes, mas que por um infortúnio se envolveu em uma briga próxima à sua casa de natureza grave, naquela condenação de segunda instância, se não dermos a possibilidade de fundamentar uma decisão de recolhimento, iriam nos aplicar em sede desse automatismo recolhimento dessas duas pessoas, descorreu. Tem lógica o que ele fala aqui, né? O ministro, porém, foi vago ao falar sobre como votaria em relação a este e outros temas, sob a justificativa de que a posição, se firmada hoje, poderia torná-lo impedido de participar de julgamentos à frente. Olha, presta atenção, gente, o cara fez certo. Vamos ver o que a Cruzé vai dizer aqui. Deixa eu ver o que a Cruzé fala. A postura estendeu-se ao longo do debate a respeito da descriminalização total do aborto e da demarcação de terras indígenas. Ele também se esquivou de resposta sobre assuntos como o juiz de garantias, o inquérito das fake news e a reeleição da mesa diretora da Câmara, dos deputados e o Senado. Cássio Marques, gente, na verdade, ele agiu como realmente deve agir o ministro que compete estar julgando. Qual tem sido uma das grandes críticas que nós temos feito e o país tem feito? É que ministros do STF já têm um pré-julgamento mesmo antes do julgamento. O que o Cássio Marques fez aqui foi o seguinte, olha, eu não posso falar nada agora, porque se eu falar alguma coisa agora, eu já criei um pré-julgamento. Se eu tenho um pré-julgamento, isso me impede de julgar aquela causa. Se eu digo que o cara é condenado, se eu sou juiz e digo, ó, esse cara é um criminoso, antes mesmo de julgar o caso, ora, eu já estou determinando que vou condenar o cara independente do que dê o resultado. Eu já tenho um pré-julgamento. Por que o juiz nem pode ir para um lado, ele nem pode ir para o outro? Ele tem que ser o meio ali. As provas vêm, a acusação vem, a defesa vem, e ele avalia, junta tudo, põe na balança quem pesou mais, tome caneta para cima. Então, nesta... A Cruz do Eiffel fala assim, ah, ele se esquivou. Não, ele não se esquivou, querido. Ele agiu como, de fato, advogados, juízo... Me corrija se eu estiver errado. O cara fez certo ou o cara fez errado? Ao pontuar essa questão, dizendo que ele não poderia falar sobre esse assunto, porque ele poderia, no momento que essas questões fossem colocadas na mesa, ele poderia ser considerado impedido, porque já havia feito um pré-julgamento antecipado. Eu espero isso de um juiz, de um magistrado, de um ministro do STF. Que ele não se coloque, ele não coloque a sua opinião diante de um julgamento no qual ele vai ter que dar a sua canetada. Esse é o correto, essa é a ação de um verdadeiro ministro. A gente viu, ó, Gilmar Mendes, a gente viu Alexandre de Moraes, Celso de Mello, dando canetadas em cima de opiniões já expressadas antes. Ou seja, a gente já sabia o que o cara ia fazer mesmo antes dele fazer. Isso tá errado, isso não pode acontecer. Porque o cara toma um partido antes do julgamento, então tá certíssimo ele. Pena que a Cruz Ué tentou, né, dar uma... Mas faz parte. Durante a sessão da CCJ, o magistrado ainda afirmou ser garantista, declarando que o perfil deve ser exaltado e prometeu privilegiar as decisões colegiadas, evitando ordens monocráticas, o que é bacana também. No STF, conforme as regras do Regimento Interno da Corte, Cássio Marques vai herdar todos os processos relatados pelo antecessor, Celso de Mello. Na lista está uma das duas ações que pedem a volta para a primeira instância da investigação em torno do senador Flávio Bolsonaro, pelo suposto. Esquema de Rachid na Assembleia Legislativa do Rio, a Alerje. A data da posse ainda vai ser definida pelo presidente do STF, Luiz Fux. E aqui finaliza a matéria, né? Você vê que interessante, eu adoro essas matérias colocadas, mas o que é... Essa tentativa da Cruz Ué de trazer a ação algo que não está lá, mas que pode parecer que esteja, né? A gente trouxe alguns pontos aqui que dá para você perceber que a matéria tenta trazer uma... Eles nunca estão felizes. Esse é o tipo do jornalista do... da imprensa, é o tipo da imprensa que só sabe fazer matéria em cima de... criando algum clima de insatisfação. Se o presidente está brigando com o STF porque o presidente não se entende, não sei o quê, o presidente é um grosseiro quando o presidente se entende, ah, é porque o presidente não sei o quê, porque está uma... Eles nunca estão satisfeitos, né? São os famosos jornalistas do caos, não conseguem fazer uma matéria... E é uma pena, né? Porque quando a gente lembra da Cruz Ué um tempo atrás, né? Era... A Cruz Ué era uma promessa, não é que ela deveria puxar o saco do Bolsonaro, não. Ela só deveria publicar a matéria como ela é, né? Só que depois que ela foi lá pro... pro negócio do Enquete das Fakings, depois que ela saiu de lá, ela começou a tomar um rumo diferente, né? Mas tudo bem, vamos tocar o barco pra frente. Canal Brasil Notícias, tá aí, Cássio Nunes aprovado. Agora só falta o Fux marcar a posse e vamos torcer pra que Cássio Nunes assuma uma postura de realmente de ministro mesmo, né? A... A forma que ele encarou aqui as coisas, mesmo a tentativa da Cruz Ué dar uma... Trazer uma... Mas, na verdade, ele agiu de forma correta, né? A questão do beijamão, como ela chamou, faz parte do protocolo, né? Todo indicado pelo presidente precisa fazer essa passeada dentro do Congresso, afinal de contas, ele vai ser votado. Então, ele tem que apresentar, ele tem que conquistar ali dentro. É natural. seja ele, né? A indicação por si só não torna ele ministro, né? Seja do TCU, seja do TSTJ, seja de onde for, né? Ele precisa fazer isso. E essa outra postura, eu gostei dessa postura dele, duas outras posturas, né? Uma é essa questão de se abster, de responder de polêmicas, né? Porque ali ele já demonstra que... Já deixa claro que se ele o fizesse, uma coisa que o próprio Alexandre de Moraes não sabe fazer. Gilmar Mendes também não faz. O único que eu vi, os poucos que eu vi fazendo isso, o que eu me lembro que eu já vi fazendo isso foi o Fux se declarando impossibilitado de algumas ações e o Edson Fachin que eu me lembro foram os únicos dois que eu me lembro que já se abstiveram de algumas ações se declarando. Ah, o Marco Aurélio Melho também. O Marco Aurélio também eu já vi ele saindo de alguma, dizendo, ó, eu não posso porque tem uma certa ligação assim, assim, assim. Só não nessa última aqui do André do Rap. Que, inclusive, gente, não só o escritório lá do cara lá é do ex-assessor, como a própria advogada que fez o pedido também já havia estagiado no gabinete do Melo, né? Quer dizer, o negócio melou de um jeito que, enfim. Mas o Marco Aurélio já houve, ele já se declarou impedido já em outros casos, né? Agora, Alexandre de Moraes, Dias Toff, Gilmar, esses aí não. Esses aí já se envolveram, mesmo sendo impedidos, mas mantiveram-se do mesmo jeito. Então essa é uma outra postura que eu achei interessante aqui. E essa outra questão que ele também coloca no sentido de colegiado, dar mais vazão ao colegiado do que as ações monocráticas. Também gostei desse ponto. Vamos aguardar a matéria? Ou melhor, os fatos? A matéria já foi. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí